Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Hoje eu vou falar aqui, lá eu falo todos os sujeitos lá no Instagram. Já agradeceu hoje. Agradecei. Agradece a Deus pela vida, né? Quantos aí estão lutando pela vida. E você tem isso gratuitamente. Não esqueci. Vamos que vamos! Então, vamos recapitular tudo aqui porque eu fiquei uns dias sem gravar, né? Ah, gente, tem aquelas crises de enxaqueca que dá, assim, que você não tem vontade nem de conversar, nem de olhar, nem de nada, né? E eu tenho muito isso. Muitas essas crises de enxaqueca, assim, que acabam deixando a gente muito mal. Então, deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu estou. Eu estou em Mato Grosso do Sul. E a região que eu fiz... Nossa, Vanessa, mas como você está no Mato Grosso do Sul? Então, vamos recapitular, pessoal. Eu estive no... Eu desci do Mato Grosso pro Rio Grande do Sul. Eu descarreguei no Rio Grande do Sul, em Maíba. Aí eu carreguei pra Carambeinha, no Paraná, Carambeinha, do Laguna Mistarque. Dá uns 15 quilômetros da Mistarque. 15, 20 no máximo, eu acho. E... Então, eu subi do Rio Grande do Sul, cheguei no domingo na hora do almoço em casa. Eu saí de lá no sábado. Cheguei no domingo na hora do almoço em casa, almocei em casa, fiquei a tarde toda em casa, e a noite, né, e a noite, e na segunda de manhã, em 6 horas da manhã, eu fui pra Carambeinha descarregar. Descarreguei lá, saí de lá no final da tarde, fui pra casa. Guardei o caminhão e fui pra casa. É... Eu fiquei terça e quarta em casa. E era pra ter ficado quinta-feira. Porém, surgiu carga pra carregar e eu tive que sair. É... Então, eu fiquei a quinta só pela manhã. E... Agora, eu estou chegando quase em Dourados, no Maturoso do Sul. E olha o tamanho da, né, assim, né, tipo, a sabedoria da gente é tudo muito louca, né. Gente, e eu saí de casa pra ir pra Marialba, carregar em Marialba. Resultado, quando eu tava, faltava, acho que eu sempre, assim, pra eu chegar em Marialba, E eu recebi uma mensagem que eu não iria carregar em Marialba, porque... É... Eu tava aqui, não, né, consegui dar alguém pra carregar antes. E... Eu... Tenho que correr pra Dourados pra carregar aqui em Dourados, agora, hoje pela manhã. Então... É... Eu digo, assim, que eu... Ontem eu estava no Paraná, em Ponta Grossa, e hoje eu já estou no Maturoso do Sul. Mas... A vida da gente é essa. É... Eu estive em Ponta Grossa, né, estive em casa. Resultado, corre pro dentista. Tirei a parede, graças a Deus, né. Erpa! E... Tirei... Fui pro dentista, fui pra... O médico, né. Veio o Léo, do médico, no Torino. O Léo vai fazer um tratamento por dez dias aí, com alguns remédios, pro J&M. Muito forte, atacada também. É... Filho de peixe, peixinho, é, né. E... E aí... Até por sinal, deixa eu contar um negócio muito legal. Que se você não prestou atenção nisso ainda, faz e aproveite que o desconto é bom. Já estou te contando que o desconto... tem esse... Essa... Essa tela debaixo não quer dar certo aqui. Eu levei o Léo, nome é de fonte. O doutor Francisco Barros, meu doutor, ele é um senhor de sustento faz muitos anos. Que eu consulto com ele e... E assim, eu sou fã do trabalho dele, viu. É... O... O Léo... Eu levei o Léo pra consultar, né. Porque ele tá tendo muita dificuldade pra respirar à noite. Ele tá... Tipo... Tá roncando, gente. Roncando, igual que as fenêmen. Aí... Aí... Aí ele sai de lá e ele vai fazer um tratamento por 10 dias. Com os remédios lá. Aí... Eu fui comprar o... Fui comprar os remédios que eu precisava. E eu fui na... Na farmácia que é conveniada aqui. Que é a Cláfrica de Brás. Que é... É parceira. Que é o... A... Das remédios do Dalgarraia. E... Por eu ter o cadastro na Fláfrica de Brás. Né. Por eu ter o cadastro, ser parceira da Fláfrica de Brás aí. Eu consigo um desconto. Então... Se fica ligadinho aí, ó. Você que é motorista. Ou, né. Esposa do motorista. Geralmente o motorista, né. O homem viaja, a mulher que fica pegando na casa das suas partes. Faz o cadastro da Fláfrica de Brás. E... Pra você aproveitar aí esse... Esse desconto também. Vale muito a pena. Vou contar pra vocês. Vale a pena. E aí, eu comprei lá. Deixei os remédios. Se não, o Neo vai fazer o tratamento por 10 dias. Pra ver se é grosso aí. Deus ajuda, assim, que melhore, né. Pra que mais tarde não precise de uma cirurgia, né. Ou algo assim. Mas é isso aí, pessoal. Tamo chegando aí no Dourados. Tamo chegando no Dourados. Carregar e vamos arrepiar o pelo aí pro lado do Rondonópolis. E daí depois... Depois de Deus que sabe, gestor que sabe, nós que vai, né. Tá bom? Um beijo no coração e... Tá caindo aqui no nosso. Tudo de bom.